Ah, professor, eu posso ir à missa de bermuda? Basta você fazer um exercício. Jesus está sendo pregado na cruz. É conveniente você ir ver o seu Senhor sendo pregado na cruz pela sua salvação de bermuda e chinelo? É digno? Porque tem gente que diz assim, ah, mas não existe nenhum documento da igreja proibindo de fazer isso. Então eu posso. Não, se não existe um documento da igreja proibindo, isso não significa que você pode fazer. Por quê? Porque é uma questão de natureza das coisas, natureza do lugar. Você está assistindo o sacrifício do calvário. Você vai de bermuda? De bermuda você vai na praia, você vai jogar uma bola, vai brincar com seus filhos, vai dar uma volta com o cachorro. Agora, na missa, não tem cabimento. Ah, mas onde eu moro é muito calor. Muito bem, você, Jesus suportou horas na cruz. Por amor a você, você pode suportar uma hora de missa com calça. Não vai matar. As pessoas perderam o senso até do sacrifício. Ah, mas é muito quente. Ah, professor, eu posso ir com a blusa de alça, mulher, com a blusa de alça à missa. Você acha que é conveniente? Nossa senhora, usaria uma blusa de alça, estando ao lado da cruz, vendo seu filho morrer na cruz? O que você acha? Ah, acho que não. Então, se não cabe pra ela, que é sua mãe, não cabe pra você também. Entendeu? É uma questão de natureza das coisas. Ah, mas qual documento da igreja fala isso? Não vai ter nenhum documento da igreja dizendo, olha, você não pode ir de blusa de alça à missa, você não pode ir de bermuda. Mas é uma questão de natureza, é uma questão de bom senso. É uma questão de veneração pela liturgia, de adoração a Deus. Ah, mas é calor, ah, mas eu moro no litoral, ah, mas a cidade onde eu moro é muito... Muito bem. O seu sacrifício mínimo pode ser agradável a Deus. Ofereça a Deus esse sacrifício. Já parou pra pensar nos sacerdotes que usam a alva, alguns botam colarinho por baixo, vestem a alva, vestem a estola, a casula e celebram assim, em cidades muito quentes, com muito calor. Você já pensou que os coroinhas, os acólicos, quanto que eles sofrem também, às vezes, com os paramentos? E estão lá, oferecendo esse sacrifício de estar ali, paramentados, para servir ao altar. E aí você não pode vestir uma calça, não pode colocar uma camisa, uma camisete, uma blusa aí que não seja de alça. Então, é uma questão assim, de senso das coisas. Senso das coisas. Se eu vou à missa, eu vou ao sacrifício máximo de Cristo. Aí tem gente que fala assim, Ah, eu não gosto da igreja católica. Eu já vi gente, alunos meus, inclusive, falando. Ah, eu não gosto muito da igreja católica porque a liturgia é sempre a mesma coisa. Eu gosto de uma coisa mais animada e não sei o quê. Pois é. O que a igreja católica dá? A igreja católica dá o sacrifício de Cristo. Se a igreja dá a missa e não há nada de mais importante que a missa sobre a face da terra, porque a missa é o sacrifício de Cristo. Se as pessoas não se satisfazem com o sacrifício de Cristo, elas não vão se satisfazer com mais nada. É uma falta de consciência das coisas. Entendeu? E nós, católicos, somos os primeiros a ter o dever moral de ter essa consciência. Para a missa, nós devemos separar... Não digo aqui que você tenha que ir com roupa chique, mas com a roupa boa, que você tenha de melhor. Às vezes o seu melhor vai ser uma camiseta. Muito bem, então você vai colocar a sua melhor camiseta. Para o outro, o melhor dele vai ser, sei lá, uma camisa. Para a outra vai ser um vestido, mas que você separe. Antigamente, o pessoal até falava isso, usava essa linguagem. A fulano está com roupa de missa. Realmente as pessoas tinham esse cuidado de separar a roupa para a santa missa. Então nós precisamos recuperar alguns usos, alguns costumes. Ter o cuidado para nos vestir ao ir à santa missa. Transmitir isso aos nossos filhos. Olha, você tem de ir arrumado. Você está indo à missa. É o sacrifício de Cristo. E aí Obrigado.